Tu pensas que esta terra te pertence Que o mundo é um ser morto, mas vais ver Que cada pedra planta o criatura Está viva e tem alma é o ser Tu traz valor apenas às pessoas Que acham como tu sem ser o bom Mas segue as pegadas de um estranho E terás que mil surpresas descontou Já ouviste o lobo e vando no ar azul Ou porque rio em segundas tem Sabes vir cantar com as flores da montanha E pintar com quantas cores do vento tem E pintar com quantas cores do vento tem Vem descobrir os trilhos da floresta Para doce amor e o seu sabor Com o ar no meio de tanta riqueza E não querer andagar o seu valor Se o ar e o ar do rio vem o vento Vem ver se a outra sabe igual a mim Vivemos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim Que altura for entrar Se a derrubar Vem ver se a derrubar E não querer andagar Nunca ouvirás o lobo Se a derrubar Nunca ouvirás o lobo O que é que importa a cor da pele Algar Temos que cantar com as flores da montanha E pintar com quantas cores do vento tem Mas tu só vais conseguir Esta terra possuir Se a pintas Com quantas cores do vento Temos que cantar com as flores da montanha 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 Obrigada.